Música O presidente do Conselho Estadual de Educação cobrou infraestrutura e autonomia financeira para que o colegiado consiga de fato atuar como um órgão de Estado. Durante a apresentação do relatório anual do Conselho em audiência da Comissão de Educação da Alerj, ele destacou que 2020 foi um ano atípico devido à pandemia e ao trabalho remoto e elencou alguns desafios para 2022, em especial a necessidade de profissionais de psicologia e assistência social. Nós realizamos duas audiências públicas para tratar da questão dos psicólogos e dos assistentes sociais recentemente. Continua sendo um ano muito difícil para todos nós e um ano absolutamente atípico. Também fizemos indicativos de que a lei que trata da universalização das bibliotecas no Estado não vem sendo cumprida. Ainda existe um percentual gigante de escolas que não possuem bibliotecas. E a questão indígena também foi um tema recente de debate. É uma situação que se estende por 20 anos no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o presidente da comissão, deputado Flávio Serafini, ainda falta regulamentação para que o Conselho possa ter autonomia financeira. Ele destacou a importância do Conselho e informou que vai cobrar do secretário de Educação a solução para os problemas apresentados. Infelizmente, o ano de 2020 foi um ano das promessas não cumpridas na rede estadual de educação. Uma das promessas que chegaram a ser feitas foi de que a rede passaria a contar com assistentes sociais e psicólogos. Não foi. Foi um ano de muitos impasses também na rede. É, obviamente, tudo marcado pela pandemia e a gente vem tentando reverter esses quadros. Para a representante da União dos Professores Públicos no Estado, é fundamental que o Conselho mantenha o apoio em relação à valorização dos educadores. São profissionais que têm se desdobrado, que tiveram um papel essencial nessa pandemia, se desdobrando para oferecer uma educação de qualidade aos estudantes, com aulas remotas, aulas presenciais, colocando sua vida em risco. Enfim, mas que não têm recebido. Eles têm recebido salários aviltantes, infelizmente, o que compromete tanto o seu sustento como o próprio investimento numa capacitação. Em relação à reforma do ensino médio, a representante da Secretaria Estadual de Educação, Joíza Rangel, lembrou que a Alerje deve votar em breve um projeto sobre o tema e se colocou à disposição para contribuir no que for preciso. Nós pensamos, talvez, por caminhos diferentes, mas nós desejamos as mesmas coisas que aconteçam para fortalecer o nosso menino, o nosso jovem, estudante da rede estadual de educação. Então, tudo que a gente puder fazer com relação a esse avanço da aprendizagem, avanço da educação, nós vamos estar sempre atentos e abertos a ouvir a todos. Serafine destacou a importância de se debater o tema com profundidade antes de implementar o novo ensino médio. Especialmente nesse ano que vem, que nos preocupa que a gente ainda, com tantos desafios relacionados à pandemia, já tenha que estabelecer uma mudança tão drástica na estruturação do nosso ensino médio. Que a gente não tem dúvida que, se não for bem debatida, pode ter impactos desnecessários, especialmente sobre a educação pública. Então, temos um projeto tramitando nesse sentido que a gente espera aprovar nas próximas semanas e seguir nesse diálogo com o Conselho e com a Secretaria de Educação sobre esse tema tão importante. Já em relação às demandas do Conselho Estadual de Educação, a subsecretária informou que os temas já estão sendo discutidos pelo governo. Nesse sentido de estar contribuindo com as ansiedades do Conselho, que a gente sabe que são realmente verdadeiras e necessárias para o desempenho do trabalho de todos os conselheiros. Hoje cedo, a gente teve uma conversa aqui, uma reunião nossa, e a gente está movendo aqui todos os nossos esforços no sentido de agregar aí uma melhor condição de trabalho para o nosso companheiro aí, Ricardo Tomás e todos os conselheiros. O deputado Sérgio Fernandes também reforçou a importância da autonomia do Conselho Estadual de Educação e a necessidade de psicólogos e assistentes sociais na rede. Fica o desafio para a Secretaria de Educação buscar os mecanismos, as autorizações necessárias, ainda que em meio ao regime de recuperação fiscal, para que a gente possa permitir que nossas escolas tenham esses profissionais que eu não tenho a menor dúvida vão ter a capacidade de identificar, encaminhar para tratamento e prevenir muitos casos duros de suicídios, de automutilação que a gente acompanha diariamente na rotina das nossas escolas. Legenda Adriana Zanotto